Olá, muito prazer. Eu sou Cida Franco, diretora de vendas da Natura e Avô e com toda a energia e entusiasmo que envolve as importantes transformações, quero te dar as boas-vindas ao novo momento das duas marcas de cosméticos mais queridas de todo o país. Chegou o grande dia. Está nascendo a consultoria de beleza Natura e Avô, a maior consultoria de beleza do Brasil. Com essa união, potencializamos todo o nosso propósito de transformar a vida por meio da paixão pelos nossos produtos e pelas relações que construímos com a nossa rede e com cada cliente. E o que você vai encontrar na consultoria de beleza Natura e Avô? Mais benefícios, apoio, praticidade no seu dia a dia, muito mais ganhos, mais crescimento e realização. Quer conhecer tudo o que preparamos? Então, continue assistindo a este vídeo e descubra todas as oportunidades que a União de Natura e Avô vem pra você. Venha com a gente viver toda beleza deste encontro. Quando Natura e Avô se unem, começa uma nova jornada para todas nós. É a oportunidade para evoluir, transformando a nossa vida e a vida de quem está ao nosso redor. É um novo mundo que se abre. São mais de dois mil produtos de beleza, cuidados pessoais e itens para casa. Tudo pra gente crescer e conquistar ainda mais clientes. Com a soma de pedidos das duas marcas, teremos muito para multiplicar nossas chances de crescimento. Conta digital, ferramentas, cursos e o que mais a gente precisa pra gerar vendas e gerenciar o nosso negócio num só lugar. Tornando o nosso dia a dia mais fácil e simples. Porque crescer com Natura e Avô é muito mais negócio. Trabalhar com marcas tão amadas desperta todo o nosso orgulho de pertencer. Um conjunto de benefícios para cuidar de nós e da nossa família. Com mais apoio e acolhimento, conexão e novos aprendizados. Reconhecendo sempre todo o nosso talento. Porque sabemos que somos o coração dessa união. Existe por nós e pra nós. E pertencer a essa rede de afeto é muito mais negócio. A consultoria de beleza Natura e Avon nos impulsiona a ir além. E nos apoia a transformar o mundo e a comunidade ao nosso redor. Como porta-vozes de causas tão importantes que inspiram o nosso dia a dia. Porque fazer do mundo um lugar melhor é muito mais negócio. Agora é hora de acreditar, de sonhar mais alto e fazer acontecer. Juntas, vamos revelar toda a nossa força pra espalhar mais beleza e encantamento. Somos consultoras de beleza Natura e Avon. E essa é a nossa oportunidade. Porque crescer com a maior consultoria de beleza do Brasil é muito mais negócio.